A regra. Xana já está aqui conosco, desde já quero cumprimentá-la. Bom dia. Seja bem-vinda a todas as 10. Como é que está a disposição? Estou muito bem. Estou muito bem e bem preparada para preparar esse doce. É uma torta de bolachas, em vez de sempre usarmos a bolacha UEFA. Então hoje a minha sugestão é de usar mais ele. Ah, interessante. É mais ele. E para dizer que a bolacha UEFA, a bolacha mais ele, ou UEFA, mudou de coisa, da imagem. Então a imagem é essa. Essa nova, temos a nova imagem, mas a bolacha mantém aquela bolacha que nós conhecemos. Então vamos preparar com bolacha mais ele, uma torta com mais ele. Uau, interessante. Uma torta de bolacha. Ai, 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 ai. Já dá água na boca. Mas eu quero entender, esta torta, claramente, bolacha é um dos ingredientes principais que temos, mas o que é que mais nos traz para completar esta torta? Eu gostava de entender. Temos aqui uma lata de leite condensado, temos o granulado, para decorar o prato, chocolate granulado. Temos uma colher aqui de maisena, temos a cereja e temos aqui o leite fresco. Então aqui vamos preparar, vamos fazer, vamos, aqui na panela vamos juntar o leite fresco, o leite condensado. Aqui, nós estamos aqui a fazer um casamento entre o leite fresco e o leite condensado. Uhum, 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 o leite condensado. E as quantidades? E a quantidade do leite fresco é a mesma quantidade da lata do leite condensado. Muito bem. Uhum, é a mesma quantidade, usei a mesma lata de leite condensado para medir o leite fresco, que é um leite mimosa. Uhum, interessante. Aqui já está. E vamos usar, essa, uma colher de maisena. E qual é o papel da maisena? Quando estamos aqui a preparar este doce, qual é o papel? O que faz a maisena? O papel de maisena é para fazer o creme ficar consistente. Uhum. Então, ele ajuda o creme ficar consistente, assim vamos preparar isso com o fogo baixo. até ferver e ganhar a consistência. Então, para ganhar a consistência, precisa de ter um bocadinho de maisena. Para quem não tem maisena, pode usar também o... Podemos substituir a maisena com... Com... Deixa-me lembrar. Eu estou a tentar ver também qual é este ingrediente, mas não só conseguir ajudar. Ai, 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 mas está bom. Maisena é fácil de encontrar também. A farinha de trigo. A farinha de trigo também. Sim, a farinha de trigo, sim. Ah, interessante. A farinha de trigo, podemos usar uma colher. Quem não tem maisena, pode usar uma colher de farinha de trigo. Ah, e já está. Sim, e já está. Então, depois disso, o que é que vai ficar a acontecer? Porque eu quero entender este processo. O que é que vai acontecer depois de ferver? Depois de ganhar a consistência, vamos molhar as bolachas no leite fresco. E começamos a entrecalar bolachas e o creme de... Ainda falta um ingrediente aqui. Qual é este? Não pode faltar nada. Nós temos aqui anotado. Que já está preparado. Mas isso já é para a última parte, né? Vai nos explicar como é que foi este processo. Esta é a última parte. Que vamos fazer a cobertura. Ah, esta é a cobertura. Esta é a cobertura. Muito interessante. Depois de entrecalarmos este creme e as bolachas, o creme com bolachas, vamos finalizar com o creme que aqui é... São as claras. Pusei três claras. Bati na batidete. Tá bom. Então, mais outro ingrediente com três colheres de açúcar. Sim. E uma quantidade de duzentos gramas de natas. Então, bati. Ele ficou assim. Então, esta é a última parte que vou fazer. Depois, vou decorar com o granulado de chocolate. Interessante. Então, vou entrecolar... Tenho aqui o coiso também. Vou entrecalar bolacha e cortar em cubinho a cereja. Para aparecer aquela parte sempre vermelha nos dois. E sempre é muito bom aparecer na parte do creme. E a decoração também conta, né? A decoração também. Vamos fazer em tintim com a cereja. É verdade. Então, aqui temos uma mistura de leite fresco, leite condensado e também maizena. E nós levamos ao lume. Vamos mexendo devagarzinho, conforme já nos explicou aqui a nossa chefe, Chefe Xana. E, a parte, tem este creme, que depois vocês vão perceber, para quem não entendeu muito bem como é que é feito este creme. Porque fica mesmo para o último ingrediente, que já fica por cima. Então, o querido telespectador está convidado a acompanhar aqui o programa para entender um pouco de tudo. As cerejas vêm mesmo para decorar. Vai ser aquele toque final. E as bolachas, só pela decoração aqui de fora. Nós já percebemos que essa torta vai ser uma maravilha. Sim, sim. Vou fazer também uma camada de cereja. Vou cortar e fazer uma camada para parecer um vermelho no pirex. Aqui está. Já está pronto. E, para dizer que a bolacha maizena marilã só mudou a imagem. Temos mudança da imagem, mas a bolacha ainda continua. Aquela bolacha que nós conhecemos, aquela bolacha que nós habituamos. Então, todos que estão a assistir, aproximam o supermercado a compra dessa bolacha porque vai surpreender. É mais ou menos Maria. Ela faz qualquer tipo de sobremesa. E podemos usar a bolacha como um lanche em casa com as crianças. E mantemos os nossos filhos em casa. Exatamente. Que tipo de criança que não gosta desse tipo de prato? Que tipo de criança? Mas eu sei que, Lu, se você gosta do look, gosta de doces? Adoro. Eu não troco por nada. Doces, ih. Eu acho que vou ficar com diabetes porque, ih, eu amo doces. Amo. Então, depois de nós fechamos aqui a nossa edição, a Lu que vai provar esta sugestão. Está convidada. Obrigada, vou sim. Vou. Até porque, é assim, já que o tempo está a correr, por que é que a Lu que não prova? Vamos lá. Veja aí. Deus, essa parte é o meu Deus. Prova lá e seja a sincera. Um minuto, vamos esperar só a colherinha. Se não gostares, digas que eu vou tratar agora a nossa chefe. Mas duvido porque ela sempre acerta. Não é, chefe, Xana? Está bonito. É verdade. Aqui está. Xana, vamos aproveitar já para deixar ficar as últimas considerações. Já deixou, não é? Sim. Já deu a tendência. Só não viu o beijo. O beijo. Beijinhos para todos que estão em casa e, digo assim, mantém com a televisão, com esta televisão, para poderem aproveitar vários tipos de pratos e vários tipos de programas também. Então, beijinhos para todos que estão a assistir a este programa. Para todos. Muito bem, aí está a dica. A Lu que gostou do doce. Amém. Não consigo falar. Ela diz que não consegue falar. Olha, é assim, é sempre um prazer poder estar aqui e servir os nossos telespectadores. Hoje foi um dia... Tropicalia.